O Deus é santo, a inveja é santo O Deus é uma mancha, ele é santo Ele é fortuna na igreja Em santidade, tem tempo de estar, é santo Contra a morar o céu, quem quiser é santo Nosso Cristo, não vai vigiar Está esperando o noivo? Então, aguenta o azul